A produção agrícola portuguesa representa 2% do total da União Europeia. Segundo o anuário de 2024 do setor agroalimentar de Portugal, no país 75% da água é utilizada apenas neste setor. Portugal registou avanços e desafios no setor agrícola, de acordo com o anuário recente da Carra Rural del Sur. O país, que contribui com 2% para a produção agrícola da União Europeia, pode caracterizar-se por uma agricultura competitiva e alinhada com a estratégia europeia do prado ao prato. No que toca aos recursos hídricos, em 2023-2024, as reservas de água foram superiores às de 2021-2022. O Alqueva terminou o ano com 72% da capacidade, enquanto os outros aproveitamentos atingiram 43%. A agricultura continua a consumir 75% da água nacional. Os cereais, mais precisamente o milho e o arroz, destacaram-se com aumentos de produção de 7% e 15%, respectivamente. As hortícolas, apesar de uma quebra de 1% na área cultivada, a produção subiu 18%, com aumentos pressivos no alho, mais 47%, tomate para a indústria com mais 32% e a cenoura, que registou mais 26%. Nos frutos, a produção de casca rija cresceu 35%, destacando-se a amêndoa. No entanto, frutas como a laranja e a cereja registaram quedas de cerca de 26% e 52%, respectivamente. Quanto à azeitona e ao azeite, Portugal tem uma alta suficiência de 101% na azeitona e de 199% no azeite, com o Alentejo a liderar a produção. Ainda assim, o país importa mais de um milhão de hectolitros de azeite para satisfazer as necessidades. No setor pecuário e das pescas, a produção de carne caiu 1%, enquanto a de leite aumentou o mesmo valor. Em contrapartida, o número de pescadores registados continua a diminuir, o que reflete uma tendência registada nas últimas duas décadas.